Mas quem diria que um dia ia mesmo acontecer Duas miúdas pegarem neste cinto de prazer Eu vou pegar no cintalho, sem qualquer preocupação Os artifícios são amigos que ajudam a animação Cintalho, cintalho, não fujas de mim Cintalho, cintalho, eu necessito de ti Ai, o cintalho, cintalho, não fujas de mim Cintalho, cintalho, eu necessito de ti Mas quem diria que um dia ia mesmo acontecer Duas miúdas pegarem neste cinto de prazer Eu vou pegar no cintalho, sem qualquer preocupação Os artifícios são amigos que ajudam a animação Ai, o cintalho, cintalho, não fujas de mim Cintalho, cintalho, eu necessito de ti Ai, o cintalho, cintalho, não fujas de mim Cintalho, 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 eu necessito de ti Na sociedade falocêntrica Não há espaço para falar Cintalho, 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 eu necessito de ti Ai, o cintalho, cintalho, não fujas de mim Cintalho, cintalho, eu necessito de ti Cintalho, 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 eu necessito de ti Cintalho, cintalho, não fujas de mim Cintalho, cintalho, eu necessito de ti Eu necessito de ti Eu necessito de ti Eu necessito de ti